Eita hein, mais um sucesso volume 5 Essa vai especial para meu diretor Acácio E toda a galera de Maiadinho Banho do C4 Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada, chegar de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada, chegar de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Quando eu chego na balada, o Gassum é meu parceiro Desce um copo de uísque, hoje eu tomo o esmanteiro E vou encher a cara até perder a minha voz Vou curtir com a mulherada, o meu do sol tem uma denóis Tá só o filé, tá só o filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé Tá pior que a vai anda, ela não sai do meu pé Tá só o filé, tá só o filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé Tá pior que a vai anda, ela não sai do meu pé E essa vai especial para meu amigo tio lá em Santa Velha Curtindo o paredão aí Chegou o fim do semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chegando e trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Quando eu chego na balada, o Gassum é meu parceiro Desce um copo de uísque, hoje eu tomo o esmanteiro E eu vou encher a cara até perder a minha voz Vou curtir com a mulherada, o meu do sol tem uma denóis Tá só o filé, tá só o filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé Tá pior que a vai anda, ela não sai do meu pé Tá só o filé, tá só o filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé Tá pior que a vai anda, ela não sai do meu pé E o trem tá ficando gostoso demais, hein? Gravando ao vivo no estúdio AR Music, viu? Esse é top! AR Music, gravações! Ano dos Teclados E essa vai especial para meu amigo O acutou, Valdinei Esse é nota mil, viu? Cola aqui com nós e sente o pacadão Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso e safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de carrão A mulherada pira, vem comer na minha mão Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso e safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de carrão A mulherada pira, vem comer na minha mão E desce uma rodada de cerveja pra galera Fica um troco com a som que não tem miséria E pode pôr o uísque nessa mesa E agora, solte a batida o novo som Nós manda agora E desce uma rodada de cerveja Pra galera, fica um troco com a som Que não tem miséria E pode pôr o uísque nessa mesa E agora, solte a batida o novo som Nós manda agora Eita, que lapada de forró Esses moleques quase o chão levanta a pó Eita, pense numa bagaceira É muita condição e se pinga e se veja Eita, que lapada de forró Esses moleques quase o chão levanta a pó Eita, pense numa bagaceira É muita condição e se pinga e se veja Eita, coisa boa, hein? E contato para show é 92183831 Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso e safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de carrão A mulherada pira, recomei na minha mão Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso e safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira, recomei na minha mão Me desce uma rodada de cerveja pra galera Fico com um troco, garçom que não tem misera E pode pôr um uísque nessa mesa aqui agora Só tinha batido novo, o som nós manda agora E desce uma rodada de cerveja pra galera Fico com um troco, garçom que não tem misera Me pode pôr um uísque nessa mesa aqui agora Só tinha batido novo, o som nós manda agora Eita, que lapada de forró Esses moleques faz o chão levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita condição de se pinga e se veja Eita, que lapada de forró Esses moleques faz o chão levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita condição de se pinga e se veja Mais um sucesso da gente Entra aí no rosto e cinco Pra tocar em todos os paredões Vem se num tremor Vamos fazer por mim Essa guitarra é melhorzinho A vida de filhão de vaqueira é bem melhor Pega o meu cavalo, bota a cela, eu vou pro pôr E sou um bicho bruto, gosto muito de maquejada Onde tem forró, só chega um de madrugada Cachaça e mulher, cavalo, magalada Prepara o meu gibão e eu vou descer pra cavalgada De manhã cedo, eu vou boiando gado Eu vou tomando chuva, montado no meu cavalo Desde criança eu já nasci assim Montado no meu cavalo, ninguém tira de mim Desde criança eu já nasci assim Montado no meu cavalo, ninguém tira de mim Eu sou um baqueiro, eu sou um baqueiro Pega o meu cavalo, leve logo pro terreiro Eu sou um baqueiro, gosto muito de maquejada Cachaça e mulher, e de cavalo, magalada Eu sou o vaqueiro, eu sou o vaqueiro, pegue meu cavalo, leve logo pro terreiro Eu sou o vaqueiro, gosto muito de maquejada, cachaça e mulher de cavalo, manda larga Estúdio AR Music, gravando com qualidade, nosso amigo Rica Eita, acaba com, hein? AR Music, gravações Vem, se o choque é gostoso, menino, é só falar com nós A vida de filhão, de vaqueiro é bem melhor, pego meu cavalo, boto a cela junto do pó Eu sou um bicho bruto, gosto muito de maquejada, onde tem forró, só chego de madrugada Cachaça e mulher, cavalo, manda larga, poupar o meu gibão e eu vou descer pra cavalgar De manhã cedo, eu vou boiando gado, eu vou tomando chuva montado no meu cavalo Desde criança, eu já nasci assim, montado no cavalo, ninguém tira de mim desde criança Eu sou um baqueiro, eu sou um baqueiro, pego meu cavalo, leve logo pro terreiro Eu sou um baqueiro, gosto muito de maquejada, cachaça e mulher de cavalo, manda larga Eu sou o vaqueiro, eu sou o vaqueiro, pegue meu cavalo, leve logo pro terreiro Eu sou o vaqueiro, gosto muito de maquejada, cachaça e mulher, e de cavalo, uma galaga Eita coisa boa, hein menina Manda um abraço pra toda a galera que curte o nosso trabalho aí, viu? Que Deus abençoe o nome do Ciclados Faz uma semana e eu tô te lidando, e você não me atende, rir Te mando mensagem, você visualiza, e você não responde, rir Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com minha vida Alô, dono do bar, puxa em uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxa em uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E aí, Deusinho, capricha nessa guitarra, hein menina Meu patrãozinho, Tic, Cacuti, esse é moral, viu? Curtindo o compara e dá ligado, hein? Faz uma semana e eu tô te ligando, e você não me atende, rir Te mando mensagem, você visualiza, e você não responde, rir Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com minha vida Alô, dono do bar, puxa em uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxa em uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa É, vamos nos teclados ao rio Aê, que coisa boa No volume 5 No volume 5 No volume 5 No volume 5 Ano dos teclados Um show de forró Vê se não quiser o bom rio Essa é mais especial para meu patrão altinho Lá em Carapicuíba, nosso amigo Ivão Alô, ninho É volume 5 ao vivo Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu beijinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu beijinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Sempre quando eu vou me deitar Eu me lembro muito de você Me faz um teste black na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar Me dê uma chance perto de você Aí você vai ver o quanto que eu te quero E eu sou louco por você Eu sei que não sou o cara perfeito Ninguém é perfeito no amor A vida ensina, eu sou um aprendiz Eu quero aprender só com você Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim E essa vai especial para meu locutor G.A. Leão Esse é moral, viu? Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Sempre quando eu vou me deitar Eu me lembro muito de você Me faço um passe black na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar? Me dê uma chancha perto de você Aí você podeia do que eu te quero E eu sou louco por você Eu sei que não sou um cara perfeito Ninguém é perfeito no amor A vida ensina, eu sou um aprendiz Eu quero aprender só com você Bem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Eita coisa boa, hein, menino Manda um alôzão aí pra o clube O forró comenta, meu patrão Józ Alô Jumar, é nóis Eita coisa boa, hein Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija-la Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Eita coisa boa, menino E pra cantar comigo vou chamar meu amigo Culeira, chega mais meu patrão Obrigado meu irmão, vando os teclados É um prazer cantar com você É entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija-la É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse o dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo O ano dos teclados, um show de forró Rapaz, mas pense que nenhum piseiro vai gostoso, hein? Vamos teclados, volume 5, ao vivo A R Music Gravações Hoje tem forró, hoje tem piseiro Hoje a locação só de quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora Dança só piseiro, bom não tem lugar, não tem hora Dança piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No baileário ou na balada boa Dança com as periguetas, pro dadinho na patroa Dança piseiro no posto de gasolina Numa festinha ou no banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Outro lugar é bom dançar piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swingado é pressão Sou quem anima a festa, se para a reconfusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swingado é pressão Sou quem anima a festa, se para a reconfusão E o contato para a show é 991883831 É só lutar que nós vai fazer aquele piseiro Um alôzão pra nosso amigo DJ Batista O DJ que arrebenta Esse é moral, viu? Hoje tem forró, hoje tem piseiro Hoje a locação só de quem chega primeiro Quem chega tarde, dança do lado de fora Dança só piseiro bom, não tem lugar, não tem hora Dança piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das prima No baileário ou na balada boa Dança com as piriguetes no dadinho na patroa Dança piseiro no posto de gasolina Numa festinha ou no banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom dançar piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swingado é pressão Sou quem anima a festa, se para a reconfusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swingado é pressão Sou quem anima a festa, se para a reconfusão Ano dos ciclosos, um show de forró Eita, que fulera é essa, Deusinho Sente o pano cada um aí, ó Vem fulera com nós, ó, um vivo Tu quer fulé, 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 fulera comigo, mulher? Tu quer fulé, 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 fulera comigo? Tu quer fulé, 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 fulera comigo, mulher? Tu quer fulé, fulé, fulera comigo? Uma mulher comigo tem que fazer sacanagem Beijar o meu cangote e me falar roubar Eu tiro a sua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada, toda molhadinha Eu tiro a sua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada e toda molhadinha Tu quer fulé, 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 fulera comigo, mulher? Tu quer fulé, 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 fulera comigo? Tu quer fulé, 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 fulera comigo, mulher? Tu quer fulé, 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 fulera comigo? Eita, fulera é um lenonho, hein, menino? Cadê talzinho essa guitarra? Eita, que chupro, menino? Faz bonito aí, viu? Uh! Tu quer fulé, 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 fulera comigo, mulher? Tu quer fulé, fulé, fulera comigo? Tu quer fulé, 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 fulera comigo, mulher? Tu quer fulé, fulé, fulera comigo? Uma mulher comigo tem que fazer sacanagem Beijar o meu cangote e me falar bobagem Eu tiro a sua roupa e te perdoe todo dia Você fica assanhada e toda moiadinha Eu tiro a sua roupa e te perdoe todo dia Você fica assanhada e toda moiadinha Tu quer fulé, 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 fulera comigo, mulher? Tu quer fulé, 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 fulera comigo? Tu quer fulé, 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 fulera comigo, mulher? Tu quer fulé, 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 fulera comigo? Ano dos teclados, é um show de vovó Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje tá rola a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Chamou ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje tá rola a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Chamou ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Desse jeito é só subir daqui Ei, solenal réu Alô meu logo, pô, Fabián de Rio do Fim Um abraço, meu patrão Vamos a forró do Grêmio do Mar Desilusão, uma decepção, coração ferido Lágrima que cai, um mando que não sai, pássaro ferido Você quer sumir de um mundo de dor Mais louca suridão, eu vou sumir daqui Alô meu patrãozinho, Ricardo Minequim Quero ver tu dançando forró aí, menino Eita, cabra, vá Vano dos teclados, um show de forró Desilusão, uma decepção, coração ferido Desilusão, uma decepção, coração ferido Nada tem valor, tudo perde a cor Até o sol, até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção E nada importa mais, louca suridão Eu vou sumir daqui Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção E nada importa mais, louca suridão Eu vou sumir daqui Eita, coisa boa, hein Dançar o forrózinho Coladinho, eita, trem bom, hein Bom demais Ei, ei E essa vai especial para todos os vaqueiros do meu sertão Oh, trem bom, viu Alô, nosso amigo Neto do gol Vamos cavar o galão, que o negócio é bom demais Oh, meus amigos E essa é mais uma cavalgada Vamos mozada, cavalgar com emoção Com alegria em nossos cavalos montar Todos nós enfileirar, mantendo a tradição Com alegria em nossos cavalos montar Todos nós enfileirar, mantendo a tradição Alô, você Chega pra cá Se a junte a nós E bora agora cavalgar Alô, você Chega pra cá Se a junte a nós E bora agora cavalgar Vem se meu trem gostoso É da safra e cavalgar Viva! Lá vamos nós Cavalgando pelas estradas Nessa jornada Alô, você Chega pra cá Chega pra cá Se a junte a nós E bora agora cavalgar Governo dos ciclados Um show de forró Eita coisa boa menino, solidão nunca mais hein Solidão dá um tempo, deixa a gente se amar Vai embora e não volte nunca mais Estou cansado de sofrer, viver assim não é viver Eu quero mais é curtir a vida, ao lado do meu bem querer Solidão, não, não quero mais Viver assim é tão ruim, nunca mais Estou amando, estou feliz, estou em paz Encontrei o amor da minha vida e isso é bom demais Solidão, não, não quero mais Viver assim é tão ruim, nunca mais Estou amando, estou feliz, estou em paz Encontrei o amor da minha vida e isso é bom demais Solidão dá um tempo, deixa a gente se amar Vai embora e não volte nunca mais Estou cansado de sofrer, viver assim não é viver Eu quero mais é curtir a vida, ao lado do meu bem querer Solidão, não, não quero mais Viver assim é tão ruim, nunca mais Estou amando, estou feliz, estou em paz Encontrei o amor da minha vida e isso é bom demais Solidão, não, não, não quero mais Viver assim é tão ruim, nunca mais Estou amando, estou feliz, estou em paz Encontrei o amor da minha vida e isso é bom demais Mano dos teclados, um show de forró Mano dos teclados, um show de amor da minha vida e isso é bom demais Mano dos teclados, um show de amor da minha vida e isso é bom demais